Bem-vindo, Ares! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 6 de janeiro de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Linda alma de Ares, como você está se sentindo hoje? Dou-lhes boas-vindas a esta leitura especial onde exploraremos mensagens do espírito que estão diretamente relacionadas com a sua sensibilidade neste plano terreno. Preste atenção a essas revelações que podem revelar aspectos significativos da sua vida atual, seja na esfera financeira ou amorosa. Neste momento, a chave está na sua capacidade de concentração. Aquilo em que você se concentrar será o que você manifestará em sua vida. Distrações, sejam elas pessoas, pensamentos negativos ou excesso de energia emocional, podem desviá-lo do caminho. Simplificar é a palavra-chave. Observe seus pensamentos, ações e como eles fazem você se sentir. É essencial reconhecer os padrões de sua vida. Das suas escolhas alimentares aos seus pensamentos, tudo influencia a sua energia. Definir limites saudáveis permitirá que você priorize seus pensamentos e esforços apenas nas áreas de sua vida que deseja expandir. Neste momento, faça uma pausa, uma pausa necessária para refletir. Claro, você precisa de descanso, mas também de clareza. Entre na natureza, liberte sua mente e permita que os pensamentos fluam como nuvens. Não se apegue a eles, apenas observe-os. A verdade está além do medo, e enfrentá-lo levará à clareza e ao renascimento que procura. Lembre-se, você é capaz de criar a realidade que deseja, mas a clareza só virá quando você simplificar e limpar sua energia. Seu destino é ótimo, mas a familiaridade do passado pode ser tentadora. Nesses momentos, seja corajoso e lembre-se de que você está destinado à grandeza e é guiado pelo seu espírito e pelos anjos. A lua de Libra se alinha com Vênus esta manhã, querido Ares, deixando você com um humor generoso e amoroso. Esta energia combina bem com a propagação de alegria, permitindo que os mais próximos e queridos saibam o quanto você se importa, embora você deva estar atento para se conectar com sua espiritualidade também. Uma energia restritiva pode trazer atrito à sua dinâmica esta noite, quando o quarto crescente da lua nasce, tornando importante que você reserve espaço para o autocuidado se as tensões aumentarem. Felizmente, você deve se sentir mais relaxado à medida que a meia-noite se aproxima e Kiron é ativado, contanto que você se esforce para encontrar o equilíbrio. Você precisa ter um estado de espírito mais flexível, mas hoje é provável que você insista e se recuse a ouvir o bom senso ou os bons conselhos. Essa rigidez de sua parte provavelmente criará alguma tensão tanto em casa quanto no trabalho. A única solução é tentar manter a mente aberta e ouvir o que as outras pessoas têm a dizer. Você pode escolher onde gastar seu suado dinheiro, Ares, e hoje terá uma profunda sensação de satisfação ao direcionar seu dinheiro para marcas éticas. Apoie a startup de um amigo e divulgue nas redes sociais, adicionando algo ao carrinho ou não. Com a lua em oposição a Netuno nas partes mais caridosas do seu mapa, generosidade gera generosidade. Se você não tem dinheiro para doar a uma causa, ofereça seu tempo. Até mesmo uma hora pode fazer a diferença para alguém necessitado e levantar o seu ânimo no processo. Nem sempre é fácil ter certeza do que você quer hoje cedo, querido Ares, ou você pode se fixar em algo que acha que quer, mas depois descobrir que realmente não é a resposta para seus problemas. De modo geral, você está compartilhando seus afetos com mais liberalidade atualmente e está ansioso. Hoje, pode haver alguma frustração com as diferenças de valores. Você pode emitir uma vibração distante ou pode estar brincando com dinheiro ou coisas que acha que farão você se sentir melhor. A inquietação é provável até que você se reoriente. Ainda assim, este é geralmente um bom dia para formar parcerias e conviver com outras pessoas, especialmente à medida que o dia avança. Também pode ser revelador à medida que você descobre mais sobre si mesmo por meio do relacionamento com outras pessoas. Você sente um desejo mais forte de harmonia, paz e equilíbrio do que o normal, embora chegar a esses lugares possa envolver alguma perturbação. Hoje, seus anjos lhe dizem que a autogestão se adapta à sua disposição e intenções. Trabalhar por conta própria permite que você siga melhor sua intuição e orientação divina. Eles são seus companheiros virais, garantindo seu sucesso em todos os aspectos. Você está no controle, Ares. Simplifique, estabeleça limites e limpe suas energias diariamente. Você consegue! Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta do dia, a roda. A energia da roda sugere que você experimentará mudanças inesperadas em sua vida hoje, Ares. Essas mudanças podem ser internas e externas e provavelmente estão relacionadas à sua situação amorosa. Pode ser uma mudança repentina em suas emoções ou uma revelação que o leve a repensar certos aspectos de seu relacionamento atual ou de suas expectativas amorosas. Influências na sua vida amorosa. Dois de paus. Hoje é um bom dia para ter conversas significativas sobre o futuro do seu relacionamento. A carta dois de paus indica que você conversará com alguém próximo a você, possivelmente seu parceiro, sobre planos de longo prazo. É hora de discutir objetivos compartilhados e garantir que ambos estejam na mesma página. A comunicação aberta e honesta será fundamental hoje. Desafios a enfrentar, oito de copas. Apesar das conversas positivas, você pode enfrentar a necessidade de se livrar de certas expectativas ou emoções do passado. A carta oito de copas sugere que pode ser necessário abandonar algo que não lhe serve mais emocionalmente. Esse desapego pode ser difícil, mas é essencial para o seu crescimento pessoal e para a construção de um futuro mais positivo. Dica do dia. O louco. O louco aconselha você a adotar uma perspectiva despreocupada e aberta em relação aos acontecimentos do dia. Embora as mudanças possam parecer surpreendentes, mantenha uma mente aberta e flexível. Se alguém do passado voltar à sua vida, avalie se ele realmente mudou ou se ainda repete vários padrões. Não tenha medo de deixar para trás o que não lhe beneficia mais e siga em frente com uma atitude positiva e corajosa. Hoje, Ares, você está destinado a passar por mudanças significativas em sua vida amorosa. Aproveite para ter conversas importantes e garanta que está construindo um futuro alinhado com seus objetivos. Embora você enfrente desafios emocionais, o conselho é abraçar a incerteza com a mente aberta. Reflita sobre o que você precisa deixar para trás para seguir em frente e mantenha o foco no crescimento e na positividade. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. O futuro é seu. Estenda a mão e agarre-o. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 6 de janeiro são 48, 51, 29, 35, 12, 22. Amor diário. O poderoso Marte permanecerá em outro signo de fogo por apenas mais um dia, Ares. Isso significa que você poderá ter mais um momento para decolar do chão como se estivesse em um balão de ar com seu primeiro e único, Aventuras, viagens de longa distância e um novo nível de sabedoria podem acenar para você. O amor pode ser especialmente mágico quando você não fica dentro de uma jaula que apenas limita quem e o que você pode conhecer. A Lua está em Libra e na sua sétima casa hoje, mas também está em quadratura com Vênus na sua nona casa. Esta configuração planetária está lembrando que embora sim, seja importante cuidar dos aspectos do dia a dia que são necessários para ter uma relação de trabalho saudável, também é tão importante cuidar do dimensões mais elevadas da sua parceria. Por superior entende-se as partes mais cósmicas e espirituais dele. É importante que você sinta que você e seu amante têm uma conexão que vai além do nível material, emocional e mental, pois isso permite que a base de sua conexão esteja enraizada em algo muito mais profundo e menos temporário. No trabalho. A mudança é indicada na sua carreira, mas é uma mudança que você vai gostar. Você pode receber uma oferta de emprego ou ser transferido para um novo departamento. Uma promoção também está prevista. Você adorará as suas novas responsabilidades e estará ansioso para provar seu valor. Você vai impressionar todos no trabalho com suas habilidades de trabalho. Quão disciplinado você é na forma como faz seu trabalho? Você tem foco e dedicação para ficar por dentro de tudo? Qual é a sua relação com os detalhes práticos e mundanos do seu trabalho? Todas essas são perguntas relevantes para se fazer hoje, já que a Lu está em Libra, sua sétima casa de trabalho e rotina diária. São as pequenas coisas que você faz todos os dias, que na verdade não são tão pequenas, que acabam permitindo que você chegue onde deseja na sua carreira. Se a resposta foi não para alguma dessas perguntas, saiba como você pode estar mais sintonizado com as coisas que exigem seu trabalho e atenção, principalmente quando você não está com vontade. A Lua também está em quadratura com Vênus em sua nona casa. Esta configuração destaca que, embora seja importante focar no mundano, é igualmente crucial que você tenha uma conexão com o quadro geral, mantendo contato com o significado por trás do que você está fazendo. O trabalho que você é, caso contrário você corre o risco de se dedicar a um trabalho que não nutre sua alma e o esgota. Saúde Você tem queimado a vela nas duas pontas e agora isso começará a causar danos inevitáveis à sua saúde. Noites regulares causarão fadiga, levando à desatenção. Isso pode ter um impacto negativo na sua saúde e na sua carreira. Você precisa ser mais organizado e praticar hábitos saudáveis. Dormir adequadamente é uma prioridade hoje. Este é um ótimo momento para Ares explorar novas aventuras e ideias. Experimente fazer uma viagem de fim de semana ou inscrever-se em uma nova aula ou workshop. Cuide do seu corpo fazendo exercícios de alta intensidade, como corrida ou kickboxing. O olho de tigre é um ótimo cristal para Ares durante esse trânsito, ajudando a proporcionar coragem e confiança. Incorporar gengibre ou outras especiarias quentes nas refeições também pode ser benéfico para a digestão e o bem-estar geral. Família e amigos Você pode encontrar novos conhecidos ou amigos hoje. Isso ajudará a compreender o significado mais profundo do amor e o capacitará a diferenciar entre o amor superficial e o verdadeiro. Isso fará de você um juiz melhor para selecionar a pessoa certa para você. Seja legal com todos que aparecerem em seu caminho hoje. Há muita energia potente pairando no céu hoje, Ares, e embora alguns signos utilizem essa energia para fortalecer suas libidos e laços amorosos, eu diria que parece que você estará um pouco ocupado demais. Com trabalho para fazer as coisas acontecerem exatamente como você gostaria. A lua intuitiva está passeando por Libra e sua sétima casa de trabalho e eficiência rotineira, e estará formando um ângulo harmonioso com o revolucionário Urano. Urano geralmente causa balos, mas com a lua em um alinhamento de apoio você pode ter certeza de que o clima será muito mais agradável, independentemente de quaisquer surpresas. A única ressalva é que você provavelmente estará muito ocupado arrasando no trabalho para fazer qualquer outra coisa em qualquer outro lugar, então guarde seu encontro romântico para outro momento, céus mais sexy estão no horizonte. Compatibilidade No trabalho virgem Apaixonado escorpião Consorte Libra Sua cor da sorte hoje Maçã verde Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na zodiac atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!